olá pessoal tudo bom beleza bom é seguinte eu estava analisando aqui o todo esse vídeo que eu fiz e tal pessoal tem gostado muito dos fax né que é uma coisa bem interessante a quantidade de informações que o pessoal encontra por aí tão fácil né então pra quem não conhece não tem contato com ninguém do ita é importante saber né para tirar algumas dúvidas e acabar um pouco com muitas lendas que tem por aí tá é pessoal começa a criar alguns algumas histórias então eu acho que foi importante esse fac né só que tipo o objetivo principal desses vídeos não é bem só tirar dúvidas sobre a vida no ita né a idéia principal é é dar aquele suporte aí né como você já sabe né aquele suporte pra galera então o que que eu decidi fazer é meu objetivo agora é tentar seguir o programa do ita sabe de matéria né então vi que algumas pessoas tão tão preocupadas que não conseguem não sei segurar essa câmera em preciso de um câmera bem viu se alguém quiser me ajudar pode aparecer aí então a então tem algumas pessoas que tipo tão preocupadas que não tem não tem não tem acesso ao material né tão tão meio desestimuladas e tal que está difícil e é toca vão acabando desistindo da coisa né não pensa que são menos um concorrente está puta merda se pensar assim isso é foda é lá tipo uma coisa cara é esse negócio de concorrente tem que pensar que serve você contra a prova do ita viu não é você contra o mundo tá ligado você tem que acertar as questões né se o outro cara acertar ou não é a luta dele contra a prova também tá mas enfim é o que que eu vou fazer eu tô tentando fazer uma coisa mais estruturada falei para os caras aí na na minha sede mencionar né vou fazer uma coisa mais estruturada né e tentar dar um dar um suporte mais é que eu achei que tava meio bagunçado entendeu comecei a fazer os vídeos aí vai fazer questão na questão então vou fazer o seguinte eu vou começar a pegar o programa de matéria do ita e vou seguir né ele tá de um jeito tá do que dá é obviamente né um vídeo de 10 minutos não não salva a pátria mas também dá para dar um auxílio tá que eu vou fazer eu vou nesse vídeo agora que já tô gastando até 2 minutos dele só falando blá 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 né mas tô explicando é para quem tá acompanhando a série de vídeos é eu vou pegar o item por item né e vou começar a dar algumas aulinhas aí de teoria e seguir os exercícios tá como é que a gente vai fazer eu vou explicar a teoria vou começar com matemática tá vou fazer química física química português inglês literatura fazer todas as matérias tá é por favor tenham paciência porque eu só sou sozinho tá e às vezes não tem tempo né para fazer eu tô até que agora tá mais calmo entendeu mas depois o bicho vai pegar para o meu lado e aí vou ficar um pouco é é ficar mais difícil tá mas mesmo assim eu vou tentar colocar no ar no fim de semana dá para fazer mais coisa mas vamos ver então o que que eu vou fazer então pegar aqui a matéria de conjuntos net vai dar teoria é eu vou dar a teoria como se estivesse estudando para o vestibular do ita né então é vou tentar pelo que eu lembro ainda do vestibular tá porque eu lembro da matéria eu tenho aqui um material que eu vou seguir com base tá é uma apostila que eu tinha que eu peguei no tempo que eu estudava no ita né tinha uma pasta lá compartilhada na rede é turma aí tá daí eu peguei essas apostilas aqui e e eu vou seguir né não sei de onde é se alguém souber tá desculpa aí mas vou usar tá é se é por favor não me processa porque eu não sei não tem escrito nada aqui entendeu tá é eu também não vou disponibilizar na internet isso aí pra download porque eu não sei de quem é entendeu só vou utilizar como base das aulas não chegar nem a disponibilizar porque eu não sei daí eu posso ser processado e não quero saber disso já tem tanto problema na vida entendeu então não peçam pra tá e o que que eu fazia eu vou basear minhas aulas nessas apostilas é outra coisa porque pra baixar pra disponibilizar essas coisas por internet tem que pagar por download entendeu então eu ia ter que pagar uma puta grana porque eu sei que ia ser muito muito baixado essas apostilas né tem bastante apostila no rumo ao ita mas eu vou pra quem quiser alguma coisa uma aula né tipo explicado por mim pode assistir aqui pelo vídeo mesmo tá eu acho que sei lá pode ser que seja bom não sei se talvez seja hoje tá bom então beleza que que é a primeira matéria então matéria aqui é a teoria dos conjuntos essa teoria dos conjuntos parece ser simples né você olha assim porra conjuntos aquela cozinha fácil que a gente tem na outra coisa esse vídeo aí essa aula de de conjuntos pode ser extensa da mais de um vídeo tá porque eu vou passar exercício quando eu passar exercício vamos fazer o seguinte jeito né pra você que tá aí entendeu no no todos os recantos do brasil aí você que tá aí estudando né tá 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 utilizando esse material que eu tô fazendo não é como base de estudo ou como complementar de estudo você faz o seguinte eu vou colocar vou propor os exercícios tá todos do ita todas questões do ita aí quando eu tiver lendo a questão aí você acompanha comigo pá né acompanha a questão e você dá um pause tá e tenta fazer só você tenta fazer não olha a resolução viu não olha se você olhar você tá se enganando não olha a resolução tenta fazer quando você terminar se você dá o play de novo e e aí você toca ele e e aí você acertou se não você tira dúvida foi assim que eu fazia eu pegava a resolução que que eu consegui umas provas resolvidas e eu olhava assim putz não pô mas assim faz aí eu aprendi entendeu aí assim cara beleza tá bom então vamos nessa tá então o que é o conjunto conjunto a gente vai explicar que o que é o conjunto é uma coleção de elementos tá tá primeiro né primeiro conjuntos eu não sei como fazer antes tá mais fácil segurar essa câmera outra horrível conjuntos tá aqui melhor usar esse treco aqui acho que isso aqui é melhor isso me força ter uma letra mais bonita então olha só é uma coleção de elementos tá que a gente representa pela letra maiúscula e você tem vários elementos em torno dele esses elementos tem uma relação com esse conjunto tá então quando quando você diz que um é um elemento está nessa coleção você diz que o elemento pertence ao conjunto a tá pertence tá se ele não pertencer você escreve isso aqui tá então lembre-se elementos pertencem tá que a gente vai ver uma a gente vai ver uma depois subconjuntos então vai ter uma noção de contenção tá então pertence esse é aqui que parece o euro tá então veja o seguinte está acabando esse vídeo aqui falei demais nisso então o que que você pode você sempre vai relacionar um elemento como pertence entendeu então um conjunto né um conjunto a você pode apresentar os elementos dele por chaves tá x2 x3 até o xn tá né ok e uma coisa todo elemento todo o conjunto pertence ele ele contém isso aqui é o contém o conjunto vazio o que que o conjunto vazio é o conjunto que não tem nada dentro dele tá nenhum elemento então o que que tem um conjunto um conjunto qualquer um conjunto qualquer tem os seus elementos e o conjunto vazio tudo bem então o conjunto vazio você pode apresentar por isso aqui ou isso aqui tá anotação matemática corrente utilizada tá eu vou terminar aqui esse vídeo inicial porque tá acabando de 10 minutos então vou seguir para o segundo etapa